Espero aqui pra ver o sol nascer E redesenhar cada curva tua Cada curva tua Deitada nessa cama Teu corpo não me chama Espero aqui só pra ver o sol nascer E redesenhar cada curva tua Cada curva tua Deitada nessa cama Teu corpo não me chama E se nada mais faz sentido Vão surgir Eu e você Você e mim Simples assim Vamos sumir Desaparecer Falar que me ama E me enganar Deitada nessa cama Deitada nessa cama Tudo que eu vivi Foi pra ver o sol nascer E redesenhar cada curva tua Tudo que eu vivi Foi pra ver o sol nascer E redesenhar cada curva tua Cada curva tua Deitada nessa cama Teu corpo não me chama Teu corpo não me chama Teu corpo não me chama E se nada mais faz sentido Vamos surgir Eu e você Você e mim Você e mim Simples assim Simples assim Vamos sumir Desaparecer Desaparecer Falar que me ama E me enganar 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 Vamos fugir Vamos fugir Eu em você Você em mim Você em mim Simples assim Vamos fugir Vamos fugir Desaparecer Desaparecer Falar que me ama E me enganar Deitada nessa cama Deitada nessa cama Deitada nessa cama Deitada nessa cama